Zeração Salau, Nebe Ulu, contribui, subar líder resistência Sira Ia Salau, Suku Manlala, aldeia da Olorox, Soibada, posto administrativo Manatutu, subar liderança nação novetrano Sira, atufolimambamalohu de lori nação nebaoen. Estão negratou o Cizil Sarmento da Costa, o Código Lauai, Zornalista Benkira Remata Hasurumalohu, Presidente Repubblica, Francisco Guterres Luwolo, Iha Palacio, Presidente Bayru P.T. Terosanei. Zornalista Benkira Remata Hasurumalohu, Presidente Bayru P.T. Terosanei. Zornalista Benkira Remata Hasurumalohu, Presidente Bayru P.T. Terosanei. Zornalista Benkira Remata Hasurumalohu, Presidente Bayru P.T. Terosanei.